Fala turminha, professor Luiz na área para fazer mais uma questão envolvendo aí funções trigonométricas. Vamos hoje fazer uma questão de equação envolvendo a nossa função tangente. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ajude o canal a crescer. Assista o vídeo até o final e se você gostar, deixe o seu like. Bora lá então para o exercício? A nossa questão está aí, diz o seguinte, resolvendo a equação tangente ao quadrado de x menos 3 igual a zero, supondo que o x está entre 0 graus e 180, obtemos, e aí nós temos as alternativas. O que nós iremos fazer? Vamos passar esse menos 3 para o outro lado e vamos ficar com tangente ao quadrado de x é igual a 3. Portanto, a nossa tangente de x vai ser igual a raiz quadrada de 3. Atenção agora, nós temos que olhar o ângulo x. Reparem que o nosso ângulo x está entre 0 e 180 graus. Vamos olhar a circunferência que está desenhada. Este daqui é o nosso eixo da tangente, é o eixo que é essa reta externa aqui, tangenciando aqui no ponto 0 graus. Nós podemos observar a circunferência e nós sabemos que do 0 graus para cima é uma tangente positiva e do 0 graus para baixo negativa. Portanto, todos os arcos que estão no primeiro quadrante ou então no terceiro quadrante vão possuir uma tangente positiva. E todos os arcos que estiverem no segundo ou no quarto quadrante vão ter uma tangente negativa. Se o nosso ângulo x está entre 0 graus e 180, é um arco que pertence ou ao primeiro ou ao segundo quadrante. Logo, pode ter uma tangente positiva ou uma tangente negativa. Então, vou usar o mais ou menos aqui. Bom, na tangente é bom a gente marcar isso daqui. Aqui o raio da nossa circunferência é 1. Então, aqui vai ser o valor 1, o limite da nossa circunferência. E aqui vai ser o valor menos 1. Beleza? Então, vou falar que a raiz de 3 positiva vai estar aqui. E a raiz de 3 negativa, aqui para baixo, menos a raiz quadrada de 3. Como é que nós fazemos na tangente? Nós, então, pegamos o valor da tangente, passamos uma linha que corta toda a circunferência passando pelo centro. Então, está aí, uma linha que corta a circunferência passando pelo centro. Observe que aqui eu vou ter o arco notável, cuja tangente é a raiz de 3. Este arco é 60 graus. E este arco também gera este outro arco, que é o arco de 240 graus. Vou fazer o mesmo com menos a raiz de 3. Passar uma linha que corta toda... Opa, que vai cortar toda a minha circunferência passando pelo centro. Beleza? Então, eu vou ter aqui um arco, que é o arco de 120 graus. E aqui outro arco, que é o arco de 300 graus. Então, eu tenho quatro arcos aí, cuja tangente vai ser mais raiz de 3 ou menos a raiz de 3. Mas como eu quero um ângulo X, que está entre 0 graus e 180 graus, só vai servir aqui o 60 e o 120. 240 e 300 não serve, porque não está no meu conjunto universo. Portanto, o meu conjunto verdade serão estes dois arcos aí, 60 graus ou 120 graus. Ok? E temos aí a alternativa C para esta questão. Beleza, turminha? Maravilha! Então, se você não é inscrito, como eu já disse, se inscreva no nosso canal. Se você assistiu o vídeo até aqui e gostou, deixe o seu like, para que o algoritmo do YouTube entenda que este vídeo também pode ser levado para outras pessoas. Também ative o sininho para que você receba notificações de nova postagem. E venha fazer parte, você também, do Vamos Matematicar. Compartilhe o vídeo! E venha fazer parte, você também vai 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 fazer parte, você vai fazer parte, você também vai fazer parte, você também vai fazer parte, você vai fazer parte, você também vai fazer parte, você